Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Cooper Colored e hoje tô trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês. Hoje eu vou ensinar a como resolver o problema da impressora HP Inca Advantage 2546, DeskJet Inca Advantage 2546, que não puxa papel. É muito fácil de resolver isso, basta pegar a sua impressora, olhar aqui na parte de baixo dela aqui, tá vendo? Tem uma entradinha aqui, tô com uma mão só que tá meio difícil. Vocês tão vendo essa parte cinza? Basta vocês abrirem ela, você vem aqui, puxa. Geralmente vai ter alguma coisa aqui dentro, que caiu. Esses modelos caem muita coisa dentro dela, porque ela é meio inclinadinha, né? Já peguei lápis, papel, borracha, já peguei tanta coisa dentro dessas impressoras, e basta tirar o que tiver aqui dentro, tá? Caso não tenha nada aqui dentro, mesmo você olhando bem e não achou nada, aí possivelmente o mecanismo da impressora de puxar o papel quebrou. Aí no caso você tem que levar uma assistência técnica. Mas na maioria dos casos, sempre cai alguma coisa aqui dentro. Certo? É só então virar ela do avesso aqui, abrir essa portinha e retirar o que caiu. Certo, galera? Se gostaram da dica, se gostaram do vídeo, por favor, dá um joinha. Se quiserem se inscrever no meu canal, são novos aqui, vai ser um prazer ter vocês inscritos. Tô sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau.